Olá pessoal do YouTube, muito boa tarde, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo que ele nos abençoe e nos dê um dia maravilhoso a todas nós para quem não me conhece meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica fica aqui comigo, dá uns likes aí para me ajudar, se inscreva no meu canal, compartilha, tá bom? ajuda aí, se para dar um joinha para você é muito fácil e para mim é necessário, tá? então dá uns likes aí para me ajudar e deixa um comentário aí o que você está achando do meu trabalho, tá bom? então pessoal, é o seguinte, ontem foi dia 28, foi o nosso chá das mulheres, chá de mulheres gente, eu trabalhei o mês todinho para organizar o chá das mulheres, né? e foi um sucesso, foi lindo, foi lindo, maravilhoso só aconteceu um porém que eu não entendi até agora o que aconteceu porque eu fiz um vídeo, gente, mas pensa num vídeo bem feito, bem caprichado talvez seja o vídeo mais caprichado que eu já fiz até hoje e mostrei detalhes, sabe? estava bonito e a gente recebeu as mulheres lá, elas compareceram não estava sol, mas também não estava chuva, estava fresquinho, estava gostoso a gente serviu chá quente, bolo lembra aquele bolo que eu fiz? foi um sucesso, viu? ó, foi um sucesso aquele bolo vou fazer outro essa semana para minha nora, que ela vai chegar aqui aí eu vou fazer para ela e para o meu filho mas pensa num sucesso que aquele bolo fez, foi maravilhoso servido com chá e a gente tinha mais, inúmeras coisas, tá? inúmeras coisas aí a gente tinha eu não vou mostrar para vocês porque eu não sei o que foi que aconteceu que na hora que eu fui procurar o vídeo para postar não tinha mais, era nada salvou algumas fotos que eu coloquei no grupo da igreja aí eu coloquei aquelas fotos no grupo da igreja e deixei os vídeos separados para eu colocar no decorrer da semana, né? acho que tinha uns quatro vídeos mais ou menos tinha vários, mas era tudo de pedacinho para eu poder é... editar e fazer tudo em um só, né? aí o que aconteceu? que eu fui procurar os vídeos hoje para colocar no canal quem disse que eu achei alguma coisa, não achei, foi nada e meu filho disse mãe, foi você que bateu o dedo lá e deletou tudo não foi eu, eu não fiz isso ele sumiu sozinho, sumiu, desapareceu até as fotos que já tinha lá no álbum sumiram todos lá no arquivo entendeu? não ficou nada, você sabe o que é nada? assim, ficou alguns que já tinham gravado no passado, né? mesmo assim, alguns deles foi também mas os que eu gravei ontem foram todos embora foto, vídeo, a moça cantando, a moça pregando tudo foi embora, gente mas eu fiquei numa tristeza, mas numa tristeza mas depois eu pensei, ah, Deus sabe o que faz, né? então eu vim aqui para dar uma satisfação para vocês que eu não vou colocar o vídeo do chá para vocês que ficou a coisa mais linda, gente mas foi um sucesso nosso chá foi maravilhoso não vou colocar por causa disso porque sumiu, tá? mas, aí você pergunta Carmen, por que você está vestida desse jeito? olha, gente, é o seguinte eu estou vestida desse jeito porque essa é a semana do lenço amarelo na nossa igreja adventista do sétimo dia a gente tem o ministério da mulher a qual eu sou líder das mulheres a gente é uma equipe grande, né? grande não, razoável, né? e aí a gente está vivendo a semana do lenço, né? essa semana do lenço, o que a gente faz? a gente fica a semana toda tudo que a gente vai fazer vai de lenço vai no mercado, vai de lenço vai fazer uma visita, vai de lenço então, hoje o que eu vou fazer? como amanhã está anunciando chuva e como eu tenho alguns exames para fazer essa semana então, hoje eu vou sair para evangelizar, né? eu e mais uma amiga, não sei quantas vão mas eu vou passar na casa delas ainda para saber quem é que vai então, a gente vai nas casas das pessoas que não puderam ir no chá ontem, né? então, a gente vai entregar as lembrancinhas para elas e vai entregar alguns biscoitinhos para... nas casas, sabe? vai bater lá nas casas vai conversar com a pessoa vai orar por ela vai entregar um desse aqui, ó que é da lembrancinha do chá, tá, gente? essa foi a nossa lembrancinha do chá a sorte que sobrou essa para eu poder mostrar para vocês apesar que eu já tinha mostrado antes, né? então, aí a gente vai entregar isso aqui vai bater na casa e vai entregar isso aqui, tá? e aí a gente vai orar com a pessoa e também vai entregar o livro O Grande Conflito, né? a gente vai sair entregando agora à tarde a gente vai sair agora às três horas daqui a pouquinho e vai ficar até acabar os livros e os biscoitinhos, tá bom? então, a gente... carne, o que é Ministério da Mulher? Ministério da Mulher são mulheres... significa... a sigla significa Mulheres Evangelizadoras Levando Luz é o que a gente vai fazer se a gente encontrar alguém que está precisando de ajuda a gente vai procurar ajudar à medida do possível, né? a gente vai procurar ajudar se a pessoa estiver precisando de cesta básica a gente vai anotar o nome dela vai passar para a moça que cuida desse setor na igreja, né? para dar uma cesta básica para ela então, o Ministério da Mulher ele tem esse compromisso de ajudar as pessoas, né? aí se você vai lá você pode visitar um asilo você pode visitar uma cadeia um presídio, né? feminino aqui perto de casa tem um vou ver se eu consigo chegar lá hoje então, fazer isso aí aí se a pessoa está em condição precisando de uma ajuda precisando de uma consulta médica precisando de uma receita comprar um remédio esse tipo de coisa, né? então, a gente vai encaminhar que a gente mesmo não pode fazer, né? mas a gente encaminha para quem pode fazer às vezes a gente chega numa casa a pessoa fala eu estou precisando de um remédio estou doente não tenho remédio a gente vai tentar ajudar essa pessoa da melhor maneira possível entendeu? então, esse é o significado do Ministério da Mulher então, hoje eu estou vestida desse jeito, né? eu estou inteirinha de preto de sapato preto e com lenço amarelo para a gente sair para evangelizar para entregar os biscoitinhos e para entregar o livro Grande Conflito se você ainda não adquiriu um desse adquira aí, tá? porque isso aqui é uma benção na nossa vida, tá? procura um livro desse aí para você para você entender o que está para acontecer com a gente daqui para frente, tá? então, a gente vai sair entregando esses livros e vai fazer esse tipo de trabalho é um trabalho social, né? então, esse Semana do Lenço dura de ontem a partir de ontem, né? até sábado que vem sábado próximo agora aí encerra-se e aí a gente vai ter um encontro de mulheres de líderes pessoas que ainda não têm esse lenço elas vão receber lá na central, né? na nossa igreja central e as jovenzinhas também que quiserem participar então, vai ser um encontro bem especial bem bacana, viu? muito lindo vai ser aqui eu estou falando de Londrina e vai ser aqui na central de Londrina para você que que está aí que não sabe que vai ter sábado agora dia 3, né? a partir das 3 horas da tarde vai ter esse encontro de mulheres e você está extremamente convidada tá bom? então, todas nós vamos lá e vamos participar desse encontro maravilhoso então, é isso, gente olha, sinto muito não ter gravado o vídeo para vocês, tá? sinto mesmo mas aí no canal já tem um vídeo gravado do chá das mulheres tá? do ano passado parece que foi novembro do ano passado se você voltar os vídeos aí para trás que eu não sei colocar o link aqui você voltar um pouquinho aí para trás você vai encontrar tá escrito chá de mulheres entra lá que você vai ver esse ano só a decoração foi diferente mas o salão é o mesmo, né? a decoração lembrancinha foi totalmente diferente mas os comes e bebes foi praticamente os mesmos, né? que todo mundo ano passado gostou muito a gente fez muita torta biscoito pão de queijo fez pão integral com patês assim vários tipos de patês nossa, gente foi maravilhoso teve bolo decorado bonito, né? daí teve o meu que eu apelidei o meu bolo de bolo doido mas todo mundo queria saber quem era o bolo qual que era o bolo doido e todo mundo experimentou e elogiou, hein? e olha nota 10 para mim, ó nosso senhor Jesus Cristo me ajudou e eu consegui fazer um bolo legal mas tá, gente aí na próxima vez aí eu não vou deixar perder os vídeos, né? não vou deixar perder não porque olha eu não sei se é porque o celular tá velho e ele tá carregado demais e eu não quando eu saio assim eu não consigo levar a câmera, né? então eu filmo também no celular eu já acostumei com o celular então eu não sei se foi ele tava muito carregado e aí deu esse problema ou se foi eu mesma que bati e não tô com consciência de que fiz isso, né? porque eu não lembro não fiz isso jamais eu iria fazer, né? mas às vezes sem querer a gente bate o dedo e deleta o vídeo e acaba ficando sem ele não é mesmo? mas eu espero que vocês me entendam aí eu mostrei tudo o que foi feito no chá já fui mostrando ao longo dos vídeos aí é só voltar aí nesses vídeos que vocês vão ver eu fiz o bolo eu fiz as lembrancinhas né? que são essas aqui, né? eu ensinei fazer essa cestinha tá? ensinei aí fazer essa cestinha tá? ensinei fazer o biscoitinho aqui, ó ensinei fazer o bolo ensinei o que mais? ensinei tudo as flores né? tudo eu ensinei aí no canal então é só você voltar aí um pouquinho que você encontra aí tá? e eu quero dar um abraço aqui, deixar um abraço aqui pras minhas inscritas todas vocês, tá? olha gente muito obrigado por andar comigo até aqui continue andando comigo, tá? que Deus abençoe vocês grandemente e continue comigo, tá? eu sei que meus vídeos lá não é grande coisa pra prender a atenção de vocês mas à medida do possível que você puder me ajuda aí, tá bom? me ajuda a ajudar outras pessoas porque tem gente que deixa no comentário carne, eu tava com depressão aí eu assisti teu vídeo e aí eu fiquei mais animada eu já tô bem melhor né? e tem gente que fala isso então isso pra mim é muito gratificante tá gente? então eu vou contar aqui uma história pra vocês rapidinha eu não sei se eu vou dar conta de falar certinha mas eu espero que vocês consigam entender tá? então é um é pra você parar e pensar e meditar nisso aí então certa vez chegou em uma aldeia um velho sábio né? muito sábio acompanhado de uma águia aí todo mundo ficou curioso e pensou por que esse velho tem a companhia de uma águia? se a águia não é um animal assim que se adapta ao ser humano né? é uma águia de lá dos altos né? ela não é uma companhia pra ser humano e ele tinha essa águia como companhia né? então as pessoas ficavam muito curiosas e comentavam que ele era muito sábio que esse homem era muito sábio ele era famoso nas redondezas né? então aí todo mundo começava mas ele era apesar de ser sábio esse velho ele era muito simples então ele se hospedou em uma como fala em um lugar assim bem simplesinho assim sabe? e aí as pessoas ficavam curiosas e iam lá procurar saber conhecer de perto o velho e o que o velho fazia né? aí eles ficavam vigiando de longe assim ó o velho não percebia mas a águia tava de olho né? vigiando eles né? e eles lá olhando de longe né? até que um certo dia um camponês não se aguentou de curiosidade e falou assim vou testar se esse velho é sábio mesmo né? vou lá testar se ele é sábio mesmo chegou lá e falou pra ele ó ele tava dormindo né? daí ele acordou ele e perguntou olha eu vim aqui fazer uma pergunta pro senhor aí o velho falou ah se virou se espreguiçou pode fazer a pergunta se ele falou assim diz que o senhor sabe tudo né? então eu vim fazer essa pergunta o velho falou pra ele assim ó ninguém sabe tudo ninguém é sábio tudo pra responder qualquer pergunta do jeito que você quiser mas aquilo que tiver no meu alcance eu farei pra te ajudar no que que você quer saber aí ele fez uma pergunta o que que eu faço pra fechar pra abrir a porta do céu e fechar a porta do inferno aí o velho pensou assim olhou bem pra ele falou assim mas que pergunta mais boba rapaz não é à toa que você é um ele não falou isso não ele falou assim logo tô vendo você é muito ignorante pra fazer uma pergunta dessa né? então o velho respondeu assim áspero bem áspero né? que pergunta besta né? aí falou você é muito ignorante quando ele falou isso o camponês se irou sabe? se irou e partiu pra cima do velho pra bater no velho né? quando a águia viu que ele ia bater no velho a águia foi lá e não deixou né? aí nesse inteirinho ele percebeu que ele era um cego que aquele senhor sábio era cego e ele tinha a águia como guia dele né? então ele pegou e ficou quando ele percebeu que o velho era cego ele se arrependeu na hora ele ficou chateado e falou me desculpa não sabia que o senhor era cego né? aí ele pegou e falou assim não você não queria saber a resposta então eu vou te falar a resposta tá aí na sua atitude né? quando você se ira né? você tá abrindo as portas do inferno mas quando você se arrepende pede perdão pede desculpa como você faz fez agora você tá abrindo a porta do céu né? então você tá fechando a porta do inferno e abrindo a porta do céu então aí a moral da história é que a gente quanto mais sozinho você andar assim não anda em mal companhia é melhor você andar só do que mal acompanhado segundo os ditados né? mais feliz você é porque assim você vai ter mais tempo de olhar pra dentro de você mesmo né? de meditar sobre você mesmo e ser mais sábio então esse era o caso do velho sábio ele era cego então ele vivia assim isolado das pessoas ele só vivia em companhia daquela águia né? que era que livrava ele das coisas dificuldades né? dos perigos né? então ele andava sozinho então ele tinha mais tempo pra meditar nele mesmo pra ver o que que tinha dentro dele então ele se tornou um sábio então cada vez que você anda assim evita as más companhia você tá sendo sábio entendeu? essa é a moral da história espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e deixa aí um comentário tá? o que que vocês acharam dessa história? eu achei muito bacana por isso eu vim compartilhar com vocês tá bom? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo bye bye tchau 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 tchau